Precisa de ajuda? Não, 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 não precisa, não precisa. Com todos. Aliás, a cidade do Quartos. Como demonstração do amor que eu tenho por aqui, por tudo aquilo que eu trouxe em que há que nós estamos para vivermos, eu coloco esta aliança com toda a responsabilidade, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a fidelidade e a cumplicidade que nós temos um pelo outro, simbolo do nosso amor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.